Se gritar é bom que eu... É... Me deixa de ser frouxo, menino, pelo amor de Deus! Você quer que eu fui irritar? Mas você vai demorar um monte de tempo a fazer. É, e vai ficar afim. Isso aí é porque ele tira com o presto ao barro. É, mas com o tempo eu sabia que se cria foliculina... O que é essa da minha pele que estourou? Ai! Eu não! Mas dou a ferro, meu amigo! Olha aqui o touch de ferro que tu tirou! Isso depois nem dói! Dói! Essa frescura tá doindo! Isso não dói! Não dói não! Não dói não! Ai! 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 Que lindo, Marloni! Isso aí! Belezinho! Vale a pena! Vale a pena! Vale a pena! Vale a pena! Pode ser essa daquilo! Vale a pena! Vale a pena! Tá o Leandro pra tirar isso? Eu fiz a do Marque do Subá! Foi? Ai, meu Deus! Ai, eu tô chorando! Eu não acredito, não! Nós tira do bicho e não grita, né, Thalina? Eu acho que eu vou ser depiladora, eu vou depilar isso! Ai! Tira! Tira! Tira a sua mão! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tira! Tira! Ei, já! Já! Quase feita, né? A barriga já! Solta a parte! Não, isso aí é presto barba Desse jeito aí Aí que vocês têm um menino Que menino vocês têm? Tira a mão Vai sujar Vai ver quando for tirar de boa Vai do aí Essa parte dele é percura